Reta final do nosso campeonato paulista, vamos lá, Palmeiras treinou, vai ter uma rodada definitiva para definir aí quem vai ficar com a liderança do grupo, no grupo do Palmeiras a equipe lidera e tem um confronto aí para decidir aí quem vai ficar com o topo da tabela, né? 27 pontos para o Palmeiras, classificado, São Bernardo é o segundo colocado com 26 pontos e os dois times jogam no final de semana, o Palmeiras enfrenta o Guarani fora de casa e a equipe do São Bernardo também joga, cadê aqui a tabela do JR23, deixa eu pegá-la aqui, cadê? Ah sim, São Bernardo recebe a equipe do Água Santa, tá? Também a gente vai ter nesse final de semana outros jogos, tá bom? Por exemplo, o Botafogo de Ribeirão Preto recebendo a equipe do São Paulo é mais um confronto interessante nessa rodada do Paulistão o São Paulo também aí precisando da classificação, precisando de mais um pontinho aí para se manter bem, né? Tem 20 pontos aí na liderança, o Água Santa é o segundo colocado também com 20 pontos e o Grupo B, as duas equipes também que vão jogar nesse final de semana Depois a gente tem o Timão, o Corinthians joga também nesse final de semana o Corinthians tem aí uma vida mais fácil, porque tá classificado em primeiro lugar o São Bento é o segundo colocado por enquanto com 10 pontos, tá se classificando o Ituano é o terceiro com 9, tenta fugir da zona de rebaixamento que por enquanto tem a Portuguesa com 7 pontos e a Ferroviária do Grupo do Corinthians com 8, por enquanto são os rebaixados vamos ver como o Corinthians vem para esse jogo o Corinthians nesse final de semana joga em casa é isso mesmo contra a equipe do Santo André e aí o Santos tentando emplacar aí e se classificar nessa reta final um compromisso muito difícil para o Santos afinal ele no Grupo A é o terceiro colocado com 14 pontos o Botafogo tem os mesmos 14 pontos e o Bragantino 17 portanto o Santos precisa vencer aí nesse final de semana e torcer para o tropeço do Botafogo com o São Paulo para poder garantir a classificação vamos ver como é que vai ficar na segunda-feira a gente vai trazer todas as decisões aí desses jogos, quem subiu, quem ficou e quem foi rebaixado no Campeonato Paulista viu Samuel Sintra? uma ótima noite para você e bom final de semana para todo mundo em segunda-feira com muito mais notícias aqui no JR23 valeu Salso Kinder, obrigado aí é claro vamos ficar de olho nessa rodada decisiva do Paulistão e também é claro nas demais modalidades